E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como fazer esse efeito aqui de texto vazado entre imagens. E o melhor de tudo é que onde você colocar o texto, ele muda de acordo com a imagem, olha só. Então galera, antes de começar o vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa aquele like no começo do vídeo, beleza? Então bora lá. Bom, o que foi que eu fiz aqui galera? Eu abri um documento e eu tenho a imagem com fundo transparente, que é dessa modelo. E eu vou deletar aqui esse texto só para você entender. Então, temos aqui o nosso modelo. O que eu vou fazer? Vou pegar a ferramenta texto, vou clicar aqui e digitar o nome que eu quiser. Vou colocar aqui o nome que estava mesmo, tá? Pegando a ferramenta seleção, posso aumentar esse texto na proporção, sempre na proporção, clicando nas extremidades. Para que ele não perca, que ele não deforme o texto. Coloco na posição que eu quero. Vou aqui com o texto selecionado, vou aqui nas predefinições do texto, de Arial e coloco a fonte. Coloco essa daqui, ó. Tá? Vou diminuir mais um pouquinho aqui. E aumentar só um pouquinho aqui em cima. Pronto. Com esse texto selecionado, eu posso colocar a cor que eu quiser já logo. Vou colocar aqui o branco, né? E com esse texto selecionado, vamos apertar a tecla Mais ou Ctrl-C e Ctrl-V. Faz o mesmo efeito, vai duplicar o texto. Duplicamos o texto. Só que agora, eu vou vir aqui na aba Objetos. Caso a sua aba de Objetos não esteja aparecendo aqui, você vem nesse sinalzinho de Mais aqui do lado. Aqui do lado da paleta de cores. Clique no sinalzinho de Mais. E marca aqui a opção Objetos. Ele vai abrir aqui, ó. E aqui, ó, em camada 1, você percebe que tem dois textos. Um desses textos aqui, ó, eu vou clicar nesse segundo, clico com o botão esquerdo, arrasto para baixo da camada da imagem. Que no caso é a modelo. E quando fica esse traço azul, eu solto o clique. Esse de cima, o texto de cima, vamos apertar, selecionamos ele, vamos apertar F12. Aqui a cor, que é o contorno. Eu vou clicar na setinha e colocar o branco, que é a mesma cor do texto aqui, ó. Tá? Clico no xizinho. Aqui tá a largura do traçado. Eu vou clicar na setinha e escolher aqui um traçado em 5 pixels. Beleza? Vou clicar aqui agora, ó, em posição, contorno interno. E vou dar um OK. Agora esse texto ainda tá selecionado. Eu vou na paleta de cores, com o botão esquerdo do mouse. Eu vou clicar nesse quadradinho branco com um tracinho vermelho. E olha só, já temos o efeito. Olha que bacana. Clicamos fora. Vai ter a seleção de tudo. Agora eu vou selecionar, ó, clico, segura e arrasto, pra selecionar tanto a mulher como os dois textos. E vou posicionar onde eu quero. Vou colocar ele aqui, ó. Posso aumentar mais essa modelo. Né? Colocando aqui. Eu clico fora, mas o texto tá passando aqui do meu documento. Eu vou clicar aqui no plano de fundo. E vou só aumentar eles nas laterais aqui, pra você entender. E agora, olha só. Temos o efeito do texto. Eu posso vir aqui na ferramenta seleção, clico, segura e arrasto somente na aba do texto. Vai selecionar os dois textos. Eu posso clicar aqui no xzinho do centro e arrastar pra cima. E olha só. E é como se criasse uma máscara na nossa imagem. Beleza? Olha que bacana. E temos o efeito aí pra você. Então, galera. Esse foi o vídeo. Espero ter ajudado. Curta o vídeo. Comente. Se inscreva em nosso canal. Isso ajuda pra caramba. Valeu? Fui.